Tá fudido e vai para o olho da rua. Vai ficar rico, meu nigga. Eu quero saber teus jobs, mano. Como fazer minha empresa crescer? Como ser mais profissional? O que fazer para ser visto mais? Olá, eu sou Salim Bulamji. E no vídeo de hoje eu estou num cenário diferente. Estou dentro do macho bombo, como se diz aqui em Moçambique. Ou um ônibus, como se diz no Brasil. Ou mesmo um microlete, como se diz lá no Timor-Leste. E no vídeo de hoje, irei falar um pouco dos filmes moçambicanos que eu vos recomendo assistir. Então vamos para o vídeo e vejam um pouco dos filmes moçambicanos. Mais antes, peço a sua inscrição aqui no canal. O canal crescer onde trazer mais vídeos para vocês. O primeiro filme será A Voz 19 e o Segredo dos Soviéticos. É uma sátira social da década 80 que retrata o amor pela pátria e a relação social das pessoas com o espaço que vivem. Chegando a fazerem de tudo para não perderem as suas terras. Sempre questionando as determinadas decisões dos estados, do governo na gestão territorial. Muitas histórias já vão. Mas eu gosto de ir mesmo assim. É sua boa. Os camaradas disseram com os outros que não aguardam muita, mas muita dinamita mesmo na obra. Não ficará uma casa só nesse bairro. O segundo filme é O Jardim do Outro Homem. Retrata a vida de uma jovem estudante que enfrenta a dificuldade de várias ordens para realizar o seu sonho, que é tornar-se médica. Na obra de Sol de Carvalho, também denuncia os malefícios do agai vencido na sociedade. O terceiro filme é O Resgate. É a primeira longa-metragem escrita e realizada pelo moçambicano Mickey Fonseca. Após ter cumprido quatro anos de prisão pelo seu envolvimento no mundo do crime, Bruno decide levar uma vida honesta ao lado da namorada minha e sua filha. Quando um misterioso empréstimo põe em risco a sua vida e da sua família. Trata-se de 30 mil dólares que a sua falecida mãe havia levado enquanto viva para cuidar da saúde. A dívida é herdada por Bruno e este tem poucas horas para lutar com as taxas de juros que são altas. E caso não pague, o banco promete levar à casa da mãe. Sem saída, Bruno volta ao mundo do crime ao lado dos seus velhos amigos. Tá fudido e vai para o olho da rua. Vais ficar rico, meu niga! Eu quero saber teus jobs, mano. Se o senhor não pagar um empréstimo de 30 mil dólares... 30 mil dólares? Toda a gente sabe você ter dinheiro. O que ele não tá comendo? Vai me pagar o quê? Tô sempre a ligar pra ti, meu, se não tá me atender o telefone. O que é cena, meu nico? Dá-me na 3 mil dólares. Temos um jobzinho pra fazer. Tu não me deves nenhuma explicação, Bruno. Sai, sai, sai! Uma, cê, eu já com o outro! Lira, pô! Me olha! Ele vai, mas é, é, voltar pra onde ele estava. Atrás das grades. Pra boas, não é, gente? O que eu tô dizendo, caraca? Foda-se, mulher! Se tu brincar comigo, eu foda-se! Onde é que eles estão? Põe lá a mala no chão! E o quarto filme é A Virgem Margarida. Estreado em novembro de 2013, narra o drama de uma adolescente moçambicana de 16 anos, Margarida, que após a independência, é enviada por engano para um campo de reeducação de prostitutas, no Niassa. O filme é co-produzido por Moçambique, Portugal, França e Angola. Foi premiado no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Alus-Marguerida vai até o momento. A Camarada vai onde? Estrela na tua casa, vai pro gato! E aí, deixa eu te caçar, vai! Há, eu te caça pra cá! Aonde tu tem? 16 dias. Qual é o teu nome? Margarida. Um homem bonito. Margarida! Nem nós, mulheres de má vida. Somos putas, não somos camponesas. Fiquem a saber que vocês todas, vocês todas, são mulheres da mesma pátria. Vão aprender a comportar-se como mulheres novas. Vão sair daqui com cabeças bem limpas. E quando se transformarem, serão libertadas, ao poder servir o país. Viva, mulheres novas! Viva! Mas eu estou sempre a chorar dentro de mim porque eu estou aqui, sozinha, com vocês, mas eu não fiz nada. As teias aceitam que são mulheres da má vida, mas eu nunca fui má na vida. Ninguém aqui é estúpido, ouviste, Newton? Eu nunca estive com o homem! Nunca! Temos que fugir daqui. Essas gajas são malucas. E o quinto filme é o comboio de sal e açúcar. Conta com o elenco principal dos moçambicanos, António Nepita, Sabina Fonseca e Melani Rafael, do angolano Matamba Joaquim e o brasileiro Tiago Justino. Conta a história de centenas de moçambicanos que viajavam de Nampula para Malawi para trocar sal por açúcar. É um retrato dramático dos episódios da Guerra Civil que inclui também uma história de amor. Música Este vagão é nosso. Todo o comboio é nosso. Música Soldados são como crianças. Crianças violentas. Música Música Minha filha, pensar muito da dor de cabeça e não encher barriga. Música Faz força, faz força, faz força. Música 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 Antigamente diziam que o povo era água e o militar era o peixe. A água secou. O povo está contra o inimigo, mas também está contra nós que deveríamos defender o povo. Nós conseguimos a independência Mas estamos numa guerra sem fim E os grandes chefes, esses Estão a lutar por poder Satanás Esses são os 5 filmes moçambicanos Que eu selecionei para vocês Que eu recomendo que devem assistir São filmes incríveis E por favor Se gostou do vídeo Deixe seu like Subscreva no canal E ative o sininho de notificação Para não perder mais Nenhuma novidade E deixe aqui nos comentários Se gostaria que Eu colocasse um dos filmes aqui no canal E se sim Qual é o filme que gostaria que eu colocasse Então Não esqueça do seu like Ajuda o canal a crescer Por favor Não saia do vídeo Ou nos preparamos algo para você Vamos ver isso Para você que tem um negócio Ou gosta de aprender Preparamos para si um ficheiro no Google Drive Com diversos assuntos Temos mais de 4 mil planilhas prontas Onde você só vai pôr os seus dados Mais de 3 mil livros PDFs Com diversos temas Desde liderança Empreendedorismo Culinária Corte de costura Mindset Muitos mais E por fim Videoaulas com várias línguas Para aprender Tudo isso por apenas 400 meticais Entre no link da descrição E fale com a gente E lembre-se Conhecimento é poder QuandoOR E aí E aí E aí E aí E aí